Música Pouco mais de uma e meia da manhã de terça-feira, um homem entra nesta perfumaria na região central de Atibaia. Engatinhando ele vai até o caixa, pega todo o dinheiro e sai em poucos minutos. O crime foi na rua João Pires. Samuel, dono do comércio há nove meses, viu o prejuízo quando abriu a loja. Eu entrei e vi movimentado, tudo bagunçado aqui na região do caixa. Falei pronto, levaram, foi a primeira coisa que me veio. E de fato, quando eu comecei a entrar, ainda bem que não me mexeram nas coisas. Então o cara foi preciso, específico, direto no caixa. A mesma situação encontrada por seu vizinho. Roubaram a câmera, arrancaram o alarme. Arrancaram a grade. E os pedidos. Levaram o dinheiro. Outros três comerciantes da mesma rua também se depararam com a mesma cena. Um furto em série, em cinco lojas diferentes. Foi exatamente por aqui que o criminoso teve acesso a todos os estabelecimentos. Nesse primeiro, ele teve que subir pelo telhado. Já nos outros quatro, foi bem mais fácil. As janelas baixas dão acesso a todas as lojas. E foi por aqui que ele conseguiu entrar e fugir, levando produtos e dinheiro do caixa. A polícia investiga se outras pessoas também estão envolvidas, já que a imagem das câmeras de segurança registraram apenas a presença de um indivíduo. Pela manhã, policiais militares trabalhavam em busca de provas. Após o assalto, os comerciantes começaram a reforçar as grades e o sistema de segurança. A gente não pode retroceder, né? A gente que serve a Deus como Senhor sabe a proposta que Ele tem nas nossas vidas. Então a gente tem que avançar mesmo, confiar em Deus e avançar porque coisas boas virão. Eu tenho certeza disso. Coisas boas virão. Coisas boas virão.